Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como testar um disjuntor para saber se ele está bom ou se ele está queimado. Primeiro eu vou ensinar como testar fora do quadro de distribuição, um disjuntor novo por exemplo, e depois eu vou ensinar como testar o disjuntor montado no quadro de distribuição. Antes de começar os testes eu vou falar aqui um pouquinho sobre o funcionamento do disjuntor. Aqui eu tenho dois disjuntores, um que é novo e um que está queimado que eu tirei do meu painel. Bom, esse aqui que é um disjuntor de um polo, quando ele estiver desligado ele não vai deixar passar energia daqui para cá. Porém, quando ele estiver ligado aqui em ON, a energia vai passar daqui para cá livremente, como se fosse um fio. Exatamente um fio, ou seja, como se ele nem estivesse ali. Porém, ele vai proteger o seu circuito, porque se ele passar da corrente dele, que é 32 amperes, ele vai se desligar. Assim ele vai proteger a sua casa de pegar fogo e proteger seus equipamentos. E esse outro aqui é a mesma coisa, a diferença é que ele é dois polos, ou seja, é como se fosse dois em um. Ele tem um polo aqui e outro polo ali. A única diferença é que quando ele liga, ele liga os dois juntos, e quando ele desliga, ele desliga os dois juntos. Observem aqui na etiqueta do lado, dois polos, 32 amperes. C32. Agora vamos aos testes. Primeiro, eu vou fazer os testes com o disjuntor fora do quadro. E para isso, você vai precisar de um multímetro. Qualquer multímetro vai servir, vai ter a funcionalidade que a gente precisa. Mas eu vou fazer os testes com esse multímetro amarelinho aqui, que é mais fácil de encontrar e todo mundo tem acesso a ele. Você encontra até em supermercados. Então, o primeiro passo vai ser pegar o seu multímetro e deixar ele nessa escala aqui. Escala de continuidade. Veja se os seus cabos estão bem conectados no multímetro. E você vai fazer esse teste aqui. Juntar as duas pontas e ver se ele está dando um valor próximo de zero e apitando também. Se ele fizer isso, beleza. Vamos para o próximo passo. Agora, a gente vai pegar o nosso... Aqui, ele está em off. Se ele está em off, quando a gente encostar os dois aqui, nada vai acontecer. Porém, se a gente ligar, ele precisa apitar. Atenção. Então, veja se ele realmente está bem encaixado. Às vezes pode ter um mau contato aqui. Às vezes ele não está bem encaixado aqui. Então, para você ter certeza, eu recomendo você sempre apertar. Apertar bem o seu disjunto. E com o disjuntor de dois polos é a mesma coisa. E nesse daqui, eu verifiquei que um dos polos está com defeito. Ele não está conduzindo quando está ligado. Ou seja, eu vou precisar trocá-lo. E para ter certeza que você está fazendo o teste correto, não se esqueça de apertar bem os parafusos do seu disjuntor. Para você não confundir um mau contato com um disjuntor com defeito. Agora, vamos medir ele no quadro. Na verdade, eu vou fazer uma simulação aqui, como se ele estivesse no quadro. Ele está ligado na rede e está ligado em uma lâmpada. Não vamos mais usar aquela escala de continuidade do multímetro. Dessa vez, vamos usar essa outra escala aqui. Escala de tensão alternada. E observe que como o disjuntor está desligado, na entrada a gente consegue medir a tensão. Que aqui está dando 118 volts. Porém, na saída do disjuntor, não está dando nada. Porque ele está desligado. E quando eu ligo ele, ele continua não dando nada. Mas isso é defeito, porque um dos polos está com defeito. Como a gente tinha medido anteriormente. Mas vamos supor que a gente não sabia que esse polo estava com defeito. E vamos fazer o teste pela primeira vez no quadro. Então, com o disjuntor ligado, observe primeiro que na entrada está chegando a tensão correta. No meu caso, está dando 119 volts, porque a tensão aqui é 110. Então, é um valor próximo. Se na sua casa for 220 volts, deve dar uma tensão próxima desse valor. Para isso, eu vou mover uma das pontas de prova da entrada e colocar na sua respectiva saída. E observe que continua dando um valor próximo de 110. Porque esse polo aqui está bom. Mas se eu mantenho esse e coloco o outro na entrada, observe que ele não está dando o valor correto. Ele está dando zero. Porque esse polo aqui está com defeito. E observe também que a lâmpada não está acendendo. Ou seja, realmente está com defeito aqui. Eu vou fazer a troca desse polo que está com defeito e colocar um que está bom. Para isso, eu vou primeiro desligar o disjuntor. Mas observe que mesmo desligando o disjuntor, eu tenho tensão aqui na entrada. Por isso, você precisa tomar muito cuidado para não tomar um choque quando você for mexer no quadro de distribuição. Aqui, eu vou tirar ele da tomada, como eu estou só fazendo uma simulação. Porque assim, eu não corro nenhum risco de tomar um choque. Eu vou então tirar esses dois fios aqui do polo que está ruim. E vou colocar esse outro aqui, que eu já vi que está bom. Bom, agora que eu já vi que os fios estão bem presos. Eu vou ligar novamente a minha tomada. E vou ligar aqui os disjuntores. E observem que a minha lâmpada sim agora, ela acendeu. E foi assim que eu fiz para trocar o disjuntor aqui de casa. Se você tiver alguma dúvida, ou se esse vídeo tiver sido útil, por favor, escreva nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.